Fala galera, aqui é o Mel Mago, vamos começar mais um vídeo do KTA Gold League E hoje é dia de Thunder vs. Engine, rapaziada, valendo a permanência na Liga Ouro, esse confronto, velho Provavelmente se uma das equipes perder os dois jogos, deve cair pra Liga de Prata Ou se ficar um pra cada um, aí vai ter critério de desempate, vamos ter que ver qual é que vai ser Mas é isso, vale muito pros caras, Thunder e Engine, Engine vs. Thunder Osamoda, Zecaflip e Super Mago enfrentando Panda, Roblarge e Craver Deixa eu só tirar esse jogo aqui daqui, que não tem nada a ver com a história Pra gente já botar aqui o vídeo, se você puder, já deixa o teu like aí, se inscreve no canal Deixa um comentário e é isso, velho, vamos pra partida, galera Vamos pro jogo, chegamos Ó, a gente vai ter aqui no famigerado time Da Engine O Pio Cartu começa batendo aqui o famigerado Mano, cra de tirânica, velho 2022, fala do Pio Cartu 2023, na real, né Fala do Pio Cartu, tá Cra, Panda e Roblarge, mano Eu diria que pela consistência das equipes o jogo tá pra Thunder, né, mano Oza, Eca e Uper Ao meu ver é melhor que Cra, porque Cra é Cra, né, não tem jeito O mapa é legal, é legal, é um pouco grande, é um pouco grande Mas dá pra rushar fácil esse mapa Tendo o Oza, Eca e Uper Mago na equipe, tá ligado? Então é complicado O Cra top de iniciativa? É, o Cra veio cheio de iniciativa Mas vai adiantar o lookizada? Não sei, mano No Pokémon, o trovão ganha de máquina Ou eu estou mexendo porque eu não lembro Eu acho que ganha, cara Dá curto circuito, né, velho Vamos ver se aqui na prática aqui vai ser parecida Quem joga agora é o Shovits de Panda Ele tá batendo a distância do Pandeco O Oza já deixou o Tofu ali melânico, né Vai empurrando os caras com o Sopro Alcoolizado Interessante, combando o Sopro Alcoolizado com a Tirânica, né Sim Tira também retirada de PA Mas nesse caso ali acho que o cara nem tem retirada de PA Chega a vez do Meteor Light Ele já atravessa o mapa ali com travessia Vai chegando mais próximo Já farmou runa no Piu Cartu Lembrando que o Piu Cartu joga de cra, tá, rapaziada? A principal classe do malandro aí é cra É por isso que a Anjali tem picado bastante cra É por isso que a Anjali tá brigando pelo reabaixamento? Aí não sou eu que tô dizendo É você que tá ouvindo Sacanagem Mas é que o cra, coitado Pô, vai jogar de fora então, né, Piu Cartu Cra é louco, mano Cra não dá, velho Chega a vez do chat Ele já vem, vai bufando aqui O tico-tico do Terecuteco Bate ali no Uper E quem joga agora é o Eka Flip Cra tá top no PVM No PVP tá falhado É, no PVP a vida do cra já foi melhor Nas antigas, né, velho? A gente já viu no passado Pan de estabilização sendo nerfado E voltando a ficar bom agora Talvez o cra volte a ficar bom no futuro, né? Já tomou duas erosões na testa do Piu Cartu Já tá com 3546 vida máxima só o carazinho, velho O panda aparentemente tá de ágil, Perseu Ele já bufa ali uma perícia de arco Empurrou o malandro aqui na flecha de recuo Deu bastante dano Flecha de julgamento já baixa mais um pouco também Mais uma flecha repulsiva agora Mano, o cra tá batendo bastante, velho Tô zoando aqui de brincadeira Mas o cra já deu um belo judano no Metiolate ali, tá? Quem joga agora é o Defuse, velho Uma lenda do Doppos aí, ó Picada, gostivante no Osa do Defuse já, velho Acho que eu nunca... Não lembro de ter visto já o Defuse jogando de Osa Tô muito lembrado Acho que já teve sim uma vez nessa temporada, já vi Botou a depenagem O Tofu Albino vai bater muito no Piu Cartu agora 510 de dano na bitocada, fio Cê é louco, papá O Tofu bateu mais de 1500 no turno, velho Mais na depenagem, né? Mas mesmo assim ainda é muita coisa Lá vem o Panda Colocou a Úlper em gravidade Deu uma torta, pegou no colo Levou pra pobrezade Arreboçou Stab Já pega o carazinho no colo, né, velho? Não tem jeito Quando Stab voltou, cara E aí não sou o Nerobo, é isso? Quem é Nerobo? P2P de graça? Sim, velho No momento da gravação desse vídeo Cê podia resgatar uma semana de P2P na loja do jogo Só ir na loja do Dolphus, entrar no jogo E clicar lá em resgatar uma semana de assinatura De graça A Úlper bateu legal ali Quem joga agora é o Roblarge Já colocou as bombas, mano Bom, a Enjain tá tentando, velho Pode vir uma estourada de bomba ou obliteração na testa da Super Mago Aí ela vai tomar moda não, velho Ó lá, ó Estourou as bombas, obliterou 738 de dano Nesse momento, tanto o Krah quanto o Super Mago estão judiadas Mas aí, do outro lado, a gente tem o Eka Flip Que vai salvar a pele da Uper E, aparentemente, ninguém salva a pele do Krah, né? Ó o Tubarãozinho Já colocou o gatinho, deu o contra-golpe Tudo... Pensei que ele daria um Tudo ou Nada, mas ele deu a Estrada da Sorte Agora sim, mandou o Tudo ou Nada Tem 4 Ferras ainda Já cura mais um pouco o Rungido Felino E o Krah já tá... O Uper já tá, tipo, muito tranquilo, né? E o Krah continua na mesma fita lá Vez do Pio Cartu 1433 de vida 2889 de vida máxima 819 de escudo 13 pontos de ação 6 de movimento e 1 sonho Flecha absorvente Flecha em julgamento Tirânica novamente Finaliza o outro Tofu lá embaixo Livrou dos dois Tofus do Pio Cartu E deu a Tirânica na Uper, velho Mas a Uper tá com muito escudo, bicho O Oz já entrou no modo Tanque Modo Gobal O Panda joga o Krah na cura da Limonada Tem 9 Pias ainda 8 Pias pro Panda Vai levando o Oz embora Jogou longe Vai levar o Eka longe também Chega a vez do Meteor Lat, cara Ele tem 2600 de vida máxima 2400 de escudo É, o jogo tá franco aqui, velho Tá pros dois o jogo, velho Só que aí a Uper já puxa muito bem o Krah, velho Puxou o Pio Cartu Bateu Roubou a agilidade Invocou o Guardião Ele também já vai dando mais um dano Bateu também no Roblarg Lá vem o chat Botou a bomba Aumentou ela Puxou o Krah Só tem mais dois peados no Roblarg Botou uma bomba ali Pra tampar a visão do Eka Flip Que joga agora Lembrando que a Flip não tem mais tudo nada Não tem contra-golpe Não tem muito o que fazer o Eka, velho Doze peados e seis peados pro varãozinho Já veio pra cima Botou uma roleta Se puxou Eita Odor no Roblarg no Krah, velho E aquela língua áspera E também teve a sorte de Eka Flip na Uper, filho Eita papai Vamos ver o Pio Kartu agora 2.46 na vida máxima do Krah 1.521 de vida pra ele Joga agora Tem 10 PAs e 8 PMs Ele vai poder correr bastante com esses PMs que ele ganhou do Eka Se ficar em cima do Panda Tem redução de dano Se fica uma vez Tem redução de 25% Duas vezes 50% E três vezes ele fica pacifista Eu achei isso bem badara Isso aí é Só pra voltar o Panda quebrado Vez o Defuse Já deu a rodada Liberou o Panda lá pra cima Jogou a depenagem na cara do Pio Kartu Invocou o Tofu Albino E tome dano de depenagem E tome Tofu Melânico E vai tomar duas topuzadas Os topuz já vão bicando o Krah por ali, velho O Krah daqui a pouco vai de ralo Quem é que vai de ralo primeiro? O Krah ou a Uper? Eu não sei Vamos descobrir daqui a pouco Eu acho que é o Krah Já tá muito ruim o Krah das pernas, velho E o Panda tá muito longe pra fazer alguma coisa por ele Salve, Rafael Surita Obrigado pelo follow, mano Seja bem-vindo Filho do Emílio Surita O Chobetz já desce tudo que tem direito Chega na cara da Uper Tem seis PAs, velho Puxou no Boomerang e Diamantina Mas aí não adianta, né? Com o Dilúvio A Uper já se arremessa pra frente Se propulsionou E finaliza o Pio Kartu Aqui é GG, velho Thunder 1 e Jane 0 Pode anotar a placa, velho Foi um bom jogo na real, mano Foi um bom jogo Mas pra seguir aí a... A lei do PVP O time que tem Krah perdeu Quem joga agora é o Chat, o Roblarge Abriu o combo lá no Eka Flip Quatro, seis e pouco de dano Quase 500 Bomba 4 e bomba 1 Entrou Marfim pro Eka aí Nessa estourada aí Aí o segundo dano Ele toma no Marfim Nem apanha quase Andou no combo mesmo E falou que se ferma, velho Não tinha muito pra onde ele andar mesmo, né? Já dá derosão no Roblarge Mas aqui é só questão de tempo, né rapaziada? Aqui já se foi Você gostou disso daí, Tasso? Eu achei bem zoado, velho É uma roubada a mecânica, pô Sempre foi roubada Era tão roubado que os caras nerfaram Aí pararam de usar o Panda só por causa disso E aí os caras voltaram atrás Vezo defuse Já deu pé no Eka Jogou ele pra trás Depenagem O problema na verdade é o enraizamento Exato, isso daí é fogo, velho É que o Tasso agora tá jogando de Panda It É por isso que ele gosta? Entendi Acabaram com a croca? Tá vindo chamecar na loja? É, velho Baratinha a croca aí, ó O bem venceu, Gabe? Empatou, velho Ninguém ganhou, você quer dizer, né? Tofu Melânico já vai fazer o seu nome por ali E é isso Se ninguém do mal venceu Significa que o bem venceu Perfeito, Gabe O Roblar já tá indo em chapéu, velho Quem jogou agora é o Chovitz Lá vai o Panda O Panda nesse jogo aqui, velho Eu não sei por que ele tá de age, velho Não sei se teria mudado muito Mas, pô Era pra combar com... Complicado, né, velho Mas tinha que ser gente o Panda, pô Qual foi? Porque ele quis, Gabe Você me jogou de Panda, Tasso? 1138 de vida pro Roblar Ele tem uma bomba 3 só Já virou uma bomba 4 Bateu legal ali, né? Mas não vai dar Defuse já manda o GG O Chovitz também já manda o dele E tá lá, velho Thunder 1 Engine 0, meus amigos Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Valeu demais Até o próximo É nóis, valeu, falou Fui!